Olá, você criou uma Progressive Web App com ótima usabilidade e performance, e agora está pensando, como fazer para disponibilizar ela na Play Store? Eu sou André Mandarra, e nesse vídeo especial do Dia Internacional da Língua Materna em Português do Brasil, eu vou mostrar para você como usar Trusted Web Activity e Bubble Wrap para disponibilizar sua Progressive Web App na Play Store do Android e do Chrome OS. Trusted Web Activity é uma tecnologia criada pelo Chrome inicialmente para o Android. Essa tecnologia permite que um aplicativo Android abra um aplicativo web em tela cheia, ou seja, sem a barra de endereços ou qualquer interface visual do browser. Como essa é uma funcionalidade poderosa, ela só pode ser habilitada quando o desenvolvedor controla ambos os aplicativos, e pode provar a relação entre eles, daí o nome Trusted, ou confiável. Essa relação é demonstrada através de um protocolo chamado Digital Asset Links, e para implementá-lo, os desenvolvedores precisam adicionar uma marcação no aplicativo Android referenciando a aplicação web e vice-versa. Hoje, além de funcionar nos browsers Android mais usados, como Chrome, Samsung Internet, Edge e Firefox, Trusted Web Activity também pode ser usado por aplicativos de Chrome OS. Essa tecnologia pode ser usada para empacotar uma PWA como aplicativo Android, permitindo que ela seja disponibilizada na Play Store. Mas vocês podem estar se perguntando, será que eu vou precisar aprender desenvolvimento Android para usar Trusted Web Activity? Para você não precisar aprender desenvolvimento Android, nós criamos uma ferramenta de linha de comando chamada Bubble Wrap. O Bubble Wrap pode gerar o código-fonte de um aplicativo Android a partir de um manifesto web, e transformar esse código-fonte em um pacote que você pode disponibilizar na Play Store. Você vai ver agora como instalar o Bubble Wrap, criar uma aplicação Android e atualizar essa aplicação no futuro. A ferramenta está disponível no npm e pode ser instalada com npm install arroba bubblewrap barra CLI. O próximo passo é usar o comando init, passando a URL do manifesto web como parâmetro, para gerar o código-fonte da aplicação Android. Quando executado pela primeira vez, o Bubble Wrap vai baixar automaticamente as dependências externas, como o kit de desenvolvimento Java e as ferramentas de linha de comando do Android. Apesar de ser possível usar uma instalação existente dessas dependências, nós recomendamos que você use a versão instalada pelo Bubble Wrap para garantir compatibilidade. O Bubble Wrap vai, então, usar o manifesto web para gerar a configuração e código-fonte da aplicação Android. Você vai ter a chance de editar ou preencher os campos que o Bubble Wrap não pôde determinar automaticamente, antes do código-fonte ser gerado. Aplicações Android precisam ser assinadas digitalmente para ser enviado para a Play Store. O Bubble Wrap pode gerar uma assinatura nova ou usar uma assinatura existente. Se você estiver usando uma listagem já existente na Play Store, você vai precisar usar a mesma assinatura que a aplicação original. E não se esqueça de guardar a assinatura, assim como senhas, em um local seguro. Nós temos agora o código-fonte de uma aplicação Android gerada a partir de uma aplicação web. O próximo passo é transformar o código-fonte em um pacote binário que pode ser enviado para a Play Store, usando o comando build. Você vai precisar das senhas geradas anteriormente para assinar a aplicação. Como resultado do comando build, você vai ver alguns arquivos gerados na pasta do seu projeto. O arquivo que você enviará para a Play Store para listar sua aplicação é o app-release-bundle.ab. Veja mais sobre como criar uma conta na Play Store e fazer upload de uma aplicação nos links da descrição do vídeo. Nós também recomendamos usar a funcionalidade App Sign-in da Play Store. Assim, a loja vai gerar uma assinatura final e administrá-la para você. O passo final é configurar o arquivo Digital Asset Links para a aplicação. O Bubble Wrap gera a aplicação Android com a configuração correta, mas você vai precisar configurar a aplicação web. Você vai precisar da impressão digital da chave que a Play Store usa para assinar a sua aplicação. Quando usando o Play Sign-in, essa chave é diferente daquela usada para fazer upload da app. Você pode obter a impressão digital da chave usada pela Play Store navegando para o link na tela. Selecione sua aplicação e depois copie o valor em SHA-256. Depois, use o Bubble Wrap para gerar o arquivo Asset Links.json com o comando Bubble Wrap Fingerprint. Finalmente, adicione o arquivo Asset Links.json gerado pelo Bubble Wrap ao código-fonte da sua aplicação. O arquivo deve ter o nome .wellknown.assetlinks.json a partir da raiz do seu domínio. Por exemplo, se o domínio for exemplo.com, o arquivo digital Asset Links deve estar disponível em periodicamente, você vai precisar de atualizar a sua aplicação na Play Store. Isso pode ser necessário para que mudanças feitas no manifesto web, como uma troca de ícone ou do nome da aplicação, reflitam na aplicação Android. Ou para incorporar atualizações do Bubble Wrap como melhorias e novas funcionalidades. O primeiro passo para atualizar é se certificar de ter a versão mais recente do Bubble Wrap instalado. Depois, execute o comando Bubble Wrap Merge para aplicar as mudanças feitas no manifesto web à aplicação da app, seguido do comando Update para atualizar o código-fonte da app Android. Finalmente, execute o comando Bubble Wrap Build para gerar o código-fonte para ser enviado pela Play Store. E faça o upload do arquivo. Você viu como usar o Bubble Wrap para transformar a sua PWA em uma aplicação Android. O Bubble Wrap tem uma série de opções que você pode usar para customizar o comportamento da sua aplicação. Veja o link na descrição para aprender mais sobre essas opções. Você também pode receber pagamentos via Google Play Billing na sua aplicação, usando as APIs de Digital Goods e Web Payments. Por hoje é só. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo.